Por volta de meio dia de hoje, a polícia militar realizou uma operação na rua Washington, Luiz. A intenção era fiscalizar veículos. Um a um, os motoristas de moto encostavam e mostravam documentos como a carteira de habilitação. Enquanto estávamos no local, a nossa equipe registrou um condutor que manobrou para escapar da blitz. Em cerca de meia hora, seis motos haviam sido apreendidas.